Olá turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana para o OBPC Devocional. E hoje pessoal, nós vamos conversar sobre uma parte da história do povo de Israel lá no deserto. Lembra? Quando o Senhor tirou o seu povo lá da terra do Egito, do sofrimento, da escravidão, e estava conduzindo eles para a terra prometida, para a terra de Canaã, a terra da promessa. E o povo de Deus tinha que passar por esse deserto. O Senhor levou eles a caminhar por esse deserto para chegar até Canaã. E é nesse contexto que nós vamos conversar hoje. Bom, então prepara aí o seu caderno, suas anotações, e principalmente, pegue aí a sua Bíblia, e já vamos abrir ela lá no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. Vamos lá à leitura desse texto então. Bom pessoal, o povo de Deus estava aqui no deserto. E eu tenho algo para te falar. O deserto era um lugar muito esquisito. Por quê? Porque de dia, o deserto tinha um calor muito forte. Era muito quente de dia. Só que de noite, virava o contrário. De noite no deserto, a temperatura era muito fria. O povo de Deus ficava num frio muito forte. Então, o povo de Deus ficava numa situação muito complicada. Durante o dia, morriam de calor. E durante a noite, morriam de frio. Ficavam muito gelados. Só que o povo de Deus não ficava desamparado. Porque o nosso Deus, o Deus de Israel, Ele protegia o seu povo. Ele não ia deixar o seu povo padecer com o calor do dia, E nem muito menos com o frio da noite. O Senhor protegeu o seu povo. Guardou o seu povo. E envolveu o seu povo com a sua presença. Olha só como diz o que está escrito no começo desse texto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles. Essa é a primeira meditação que nós vamos tirar desse texto. O Deus que está à nossa frente. O Senhor sempre está adiante de nós. A sua presença envolve a nossa vida. E nos leva, e nos guarda, e nos protege. Nós precisamos ter a presença de Deus sempre à frente na nossa vida. Porque é ela que vai nos guiar ao caminho verdadeiro. E é isso que vai dizer a segunda parte do texto. Numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. O Senhor, a presença de Deus, ela precisa estar à nossa frente. Por quê? Porque é a presença de Deus que nos mostra o caminho que temos que seguir. Nós, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sem sentido, sem direção nessa terra. A presença do Senhor guia o nosso caminho. Guia os caminhos que nós temos que andar. Nós não somos aqueles que estão perdidos, sem direção nenhuma. Pelo contrário, a presença do Senhor direciona a nossa vida. Continuando o texto. E de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. Aqui está a terceira meditação nossa. A presença de Deus ilumina o nosso caminho. A palavra do Senhor, lá no Salmo 119, vai dizer assim. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra. A presença de Deus dentro da sua palavra é a luz que ilumina a escuridão que nós temos dentro de nós. A escuridão dos caminhos que nós estamos seguindo. Nós não podemos ter medo. Às vezes pode aparecer situações onde está tudo escuro. Está tudo escuro. Mas lá vem a presença de Deus. Iluminar o nosso caminho com a palavra do Senhor. O Senhor deseja ir à nossa frente para guiar o caminho aonde nós temos que seguir. Para iluminar a escuridão que pode nos dar medo de avançar. E aí vem a continuação do texto. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Quando a presença do Senhor nos direciona a um caminho, ilumina o nosso caminho pessoal, nós somos um povo que avança. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, que são iluminados pela presença do Pai. Nós somos iluminados pela presença de Jesus. E nós não somos um povo que anda para trás. Nós somos um povo que avança. Nós podemos caminhar sem parar. Nós podemos caminhar sem nunca recuar. Por quê? Porque a presença do nosso Deus está à frente. A presença do nosso Deus direciona o nosso caminho. Não há escuridão diante da luz que há na presença de Deus. Ele vai quebrando toda a escuridão, desfazendo toda a escuridão e mostrando a verdade, mostrando a sua glória, o seu poder, o seu amor. Tudo isso nos guiando para mais próximo dele. Nós somos um povo que avança. E por que nós avançamos? Por causa da presença de Deus em nossa vida. E essa é a quarta meditação que nós podemos tirar desse texto. Nós podemos caminhar de dia e de noite. Nós podemos avançar sem parar por causa da presença de Deus. Continuando o texto. A coluna de nuvem não se afastava do povo. A quinta meditação que nós podemos tirar aqui é que a presença do Senhor nunca nos desampara. Às vezes, Ele pode ficar em silêncio, mas Ele nunca nos desampara. Olha só como a presença de Deus em nossa vida é preciosa. Ela vai à nossa frente, ela guia o nosso caminho, ela ilumina a nossa escuridão, ela nos faz avançar para o nosso propósito e essa presença jamais nos abandona. Foi uma promessa de Jesus. Estarei com vocês até a consumação dos tempos. Até o fim. Até o fim da vida de vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês abandonados. Eu enviarei o meu Espírito sobre vocês. Eu derramarei a minha presença sobre a vida de vocês. A presença do Senhor jamais vai nos abandonar. O próximo texto está no livro de Êxodo, capítulo 40, versículos 36 e 37, que vai dizer assim. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. Em outras palavras, o que esse texto está querendo dizer é que se a presença de Deus não andasse na jornada, o povo de Israel também não andava. Se a presença de Deus, a nuvem de dia ou a coluna à noite se levantasse e andasse, o povo se levantava e andava. Mas se a coluna de fogo à noite ou a nuvem de dia permanecesse parada no lugar, o povo permanecia parado também. Esse trecho, pessoal, ela nos fala sobre a dependência da presença de Deus. Dependência, a presença de Deus e também a obediência à sua presença. Obe... opa, escapou aqui. Obediência. Nós nunca podemos ir para um lugar se a presença do Senhor não foi para esse lugar. Se a presença de Deus estiver sobre um lugar, parada sobre um lugar, imóvel, nós não podemos tomar atitudes à frente, ser pessoas que não andam segundo a presença de Deus. Se a nuvem anda, nós vamos andar. Nós temos que seguir a nuvem. Nós temos que seguir a presença de Deus. É ela que vai nos levar a um caminho seguro. É ela que vai nos levar para o caminho verdadeiro. Existem muitos homens da Bíblia que eles decidiram obedecer e depender da presença de Deus. Abraão foi um deles. O Senhor falou, é tempo de sair da sua casa, da sua parentela, da casa da sua família, e você vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E Abraão dependia da presença e obedeceu ao Senhor. E ele não foi frustrado. Foi para um lugar que talvez ele não sabia muito bem como era. Mas ele foi. Porque se a presença foi, Abraão seguiu também essa presença. Precisamos seguir a nuvem de Deus. E aí que eu termino falando para vocês que essa coluna de fogo é a própria presença do nosso Deus. Que essa nuvem que acompanhava o povo era a própria presença de Deus. E hoje, por causa da cruz, por causa do amor de Jesus derramado na cruz, essa coluna de fogo e essa nuvem que acompanhava o povo de dia, entrou dentro de nós. A presença do Senhor, ela não está fora. A presença do Senhor entrou dentro de nós por causa do amor de Jesus na cruz. Agora, a coluna de fogo está dentro de nós. A nuvem está dentro de nós. A presença de Deus está dentro de nós. E ela continua envolvendo a nossa vida, nos levando para a frente, nos guiando para o caminho, nos fazendo avançar. Agora, cabe a nós dependermos e obedecermos essa presença. Se ela vai, eu vou. Se ela não vai, eu não vou. Nós precisamos seguir a nuvem da presença de Deus. E essa nuvem e essa presença está dentro de nós. Bom, pessoal, com isso nós vamos terminando o nosso Devocional da Semana. guarde essa palavra no seu coração. E eu vou também guardar essa palavra no meu coração, para que nós podemos desfrutar. E aí E aí E aí